O Papa está a ser vítima da inteligência artificial. Hoje ele chocou o mundo com umas novas vestimentas de um grife, parece um ator, um cantor do hip-hop ou um cantor do pop. Olha as imagens, todas elas são falsas, pertencem ao computador e agora muitos estão a sofrer com a inteligência artificial. Comente esse novo look aí do Papa e não se esqueça de subscrever no canal.